Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Brumbar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, neste final de semana tem a segunda etapa do Super Drift Brasil, mano. E vocês sabem que a semana que antecede sempre o campeonato é muito corrida, mano. Tem milhões de coisas para fazer, então essa semana vai ser muito corrida para mim. Eu já estou aqui no Speedway Music Park, onde eu tenho meu boxe, e a gente já vai começar a organizar algumas coisas. Por exemplo, hoje eu já vou levar todas as minhas rodas, meus pneus, a borracharia, para a gente poder trocar tudo, mano, para deixar tudo com um pneu novo, zerado, para chegar no dia lá e só andar, mano. Não tem que ficar se preocupando com nada. E nessa viagem aqui a gente vai testar realmente também a Ford Ranger agora com todos os novos acessórios. Vocês se lembram que eu tinha uma grelha de churrasqueira aqui em cima? Pois é, nessa viagem a gente vai usar ela e a gente vai ver se vai ajudar bastante ou se só vai atrapalhar de qualquer jeito. Essa grelha aqui que vai no teto da caminhonete, ela é bem grande, mano. Dá para botar várias coisas, como por exemplo os galões de gasolina. E cada vez a gente está com mais coisas, né pessoal? Por exemplo, a W40 também já tem uns produtos legais, então eu preciso ver mais espaço para colocar esses produtinhos. Tem os energéticos que eu levo, os isotônicos. Então, mano, eu preciso de bastante espaço. Olha, por exemplo, o tamanho dessas barracas que eu levo. É muito grande, rapaziada. Na verdade, eu nem sei se vai caber tudo isso. Essa aqui é verdade. E dessa vez tem o aerofólio também, mano. Vocês estavam, né, chorando já que o zeto estava feião sem aerofólio. Dessa vez eu vou levar ele. E a gente vai instalar, mano. Porque eu concordo com vocês, rapaziada. O 350Z sem aerofólio não é zeto, mano. Aquele carro, ele precisa ter aerofólio. Dessa vez a gente vai levar para instalar, deixar tudo bonitinho. O carro vai estar completo e turbo. Agora, primeira tarefa do dia. A gente pegar esses pneus, separar as rodas e levar tudo na borracharia. Para deixar tudo pronto para o campeonato. Eu falo para vocês, mano. Olha só que ideia de pneu que a gente leva. Precisa de muito espaço na caçã, mano. Tem quatro pneus aqui, mais quatro pneus aqui. Se der, dá para botar mais quatro pneus lá em cima. Quatro não, dois. Mas, mano, a gente precisa de muito espaço. Mas é isso aí. A gente trouxe o pneuzinho aqui na Borno Pneus. E agora a gente vai trocar aí para deixar tudo pronto. Galera, nem comecei minha viagem. E eu estou morto de cansado. Mano, vocês não têm ideia do trabalho que foi para carregar o carro. E agora vocês estão entendendo para que serve a minha churrasqueira no teto, mano. Está lotada a caminhonete. A gente teve que botar algumas coisas ali. Parte de trás aqui, ó. Botada de mala. Está até o aerofólio do carro aqui. Mochila. Mano, está lotado. Caçamba também, rapaziada. Olha só. Cooler. Mano, cheio de peça, boné. Está lotado até o teu talo, mano. Vai fechar aqui, ó. Na estica. Isso, que a gente está sem o carro. A gente está só com a carretinha. Estou levando também a minha mobilete, né, galera. Marrei aqui umas 500 vezes, porque eu não sei como é que amarra essas coisas. E eu marrei de tudo quanto é jeito para não cair. Os pneuzinhos também já estão aqui, tudo posicionado, fixado, bonitinho. Um não coube, vai ali na carretinha. E aqui também todas as minhas tendas, barraca e tudo mais. Aí eu chamo vocês para me ajudar, vocês nem chegam aqui três horas depois, né. Engraçado, para viajar, não chama lá para viajar junto. Fazer sempre assim, fazer força. Mas não tinha espaço, mano, no carro. Vai viajar eu e mais três mecânicos. Opa, três. É, quatro. Só se vocês fossem aqui na carretinha. Eu vou dentro do carro aqui. Eu achei que de tanta gente mexer nesse Chevette, eu já era mecânico oficial. Não, não. A gente vai com o Zetinho. Você pode até ser do Chevette, mas do Zeto é outra equipe. Eu vou ficar com saudade, cara. Ó, mas fica torcendo por mim lá na internet. Vai ser em transmissão. Como é que é o nome mesmo do canal? É, Super Drift Brasil. Super Drift Brasil. Vou assistir domingão, né? Torce por mim lá, beleza? Claro, claro. Mano, tô indo nessa. Valeu. Eles tornam o troféu para nós, né? Não, dessa vez eu vou trazer. Não vai sair de participação, tá? Não, não. Participação não. Não, vai sair de troféu de pós. A vez dele ganhou de quinto, né? Quinto, sei lá. Você ganhou de quinto, só tinha seis participando. Rapaziada, então é isso, mano. Vou pegar a estrada agora. O caminhonete tá tudo pronto. Tô saindo atrasado já porque deu muito trabalho pra... Sério, deu muito trabalho mesmo. Foi muita coisa e basicamente eu botei tudo sozinho. Eles chegaram só agora aqui, ó. Só pra aparecer no vídeo. Olha aí, só porque eu falei que eu tava cansado, decidiram me dar uma folga aqui na estrada. Mano, não era bem do jeito que eu queria. Trânsito parado, acho que deu um acidente. Ultimamente a gente não tá tendo muita sorte nas viagens, né, rapaziada? Etapa anterior, quando a gente foi pra BH, a gente ficou... Acho que oito horas, né? Umas oito horas parada num mesmo lugar. Tipo, deu um acidente muito feio. Até atrasou um monte de coisa no evento porque todo mundo ficou parado no mesmo acidente. E agora tá parado. Diz aqui no GPS que não é muito longe. É uns dois km de trânsito. Mas tá parado. Então um km ou dez não muda muita coisa, né, mano? Esperar. Duas horas parado já, mano. Tá tenso o negócio. Finalmente chegamos, rapaziada. Galera, cansado demais. Mas é isso aí. Chegamos só em salvo. É isso que importa. Na viagem é cansativa, mas a gente chegar bem é a única coisa que importa, pra falar a verdade. Ai, que saudade, rapaziada, que eu tava no meu zetinho. Mano do céu, que lindo que ele tá. Galera, sério. Tô de cara, moleque. Ah, rapaziada. Como eu queria ficar a noite inteira aqui, só olhando pro motor, pro interior. O carro tá lindo demais, mano. Só que eu tô muito, muito cansado. Vocês não têm ideia. Então eu vou descansar agora. Manhã de manhã a gente já começa a trabalhar de novo. Tem muita coisa pra finalizar ainda. Falta bastante coisa. A etapa já é daqui a alguns dias. Então a gente tem muito trabalho pela frente. Com certeza eu vou dormir sonhando com esse carro, mano. E tendo pesadelo que se esmareia aqui, mano. Olha só. É maré pra tudo quanto é lado. Tá doido. Ih, rapaziada. Bom dia, bom dia. E aí? Tudo bom? Como é que tá as coisas? Galera, mexendo no maré. Eu quero saber de uma coisa. E o zetinho? Tá aí, mano. Tá mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Tá todo mundo querendo saber desse carro. Galera, tá ansiosa demais, mano. Eu já vi que tem uns troços aqui que parece que tá turbo já, né? Já. Já tá turbado. Já tá funcionando? Já tá funcionando. Ah, mas já ligou o carro? Já. Mano, mas eu queria ser o primeiro a ligar. Então você tinha que ter vindo pra cá antes. Ah, entendi. Galera, só pra vocês entenderem. A gente tá agilizando tudo pra deixar o carro pronto. Não tinha como eles esperavam eu chegar aqui pra ligar o carro pela primeira vez. Então o Hans teve a honra de ligar pela primeira vez na vida o zetinho turbo. Mas ó, eu quero ligar também. Eu vou ligar várias vezes, mas eu quero ter o prazer de ir lá dentro. Clicar no botãozinho, que agora é um botão, né? É. Nossa senhora, aí sim. Mas vamos lá. Explica um pouquinho pra gente como é que tá o carro, como é que foi feito o projeto, o que que vocês mudaram, que eu vejo os teus vídeos e acompanho, mas a galera que não assiste o vídeo vai ficar sabendo aqui no vídeo de hoje. Galera que não assiste os meus vídeos, vai lá assistir os meus vídeos também. Não, mas tu fala umas coisas muito técnicas, Hans. Não dá pra entender nada lá que a gente fala. É, as bieletas, a parafuseta. Aqui a galera é mais leiga, entendeu? Tem que ser um, tipo, um linguajar mais popular. Então vamos lá. Eu falei que ficou mais ou menos... Mais ou menos nada, mano. Olha isso aqui, velho. Olha esse cofre de motor, galera. Tá uma coisa mais linda do mundo. Tem uns detalhezinhos pra fazer? Tudo da injeção japonesa, nada funciona com o que a gente tava instalando. Original no Z ficou nada. Só carroceria e motor. Ficou o motor. Parte eletrônica é tudo zero. Roda fônica de maré, é cabo de acelerador de bicicleta, sensor de rotação é... Bicicleta? Sensor de rotação é do Uno. E assim vai. O TPS é do Gol. Não, não, mas peraí, peraí, peraí. Cabo de bicicleta, negócio de Uno não tem problema. Mas negócio de maré vai dar problema. Roda fônica não dá nada. Tá funcionando o carro. Mas o que que é essa roda fônica? É importante? É importante. Sem ela não funciona. Cadê? Não dá pra ver agora. Mas tem perigo de explodir, pelo menos, ela ou ela não explode? Ó, olha aqui. Ela tá ali? É esse negocinho dentado aqui. Ah, dá pra ver aqui pra ele. Deixa eu dar um zoom. Esse negocinho dentado é o maré. É, do maré. Mano, pelo jeito isso aqui não explode. Não tem perigo, então, de pegar fogo o carro. É só umas engrenagensinhas, tá tudo certo. Explode só a inveja dos outros, só. Beleza, então, foi feita algumas adaptações, até porque esse projeto é todo nacional, né, Hans? Não tem nada aqui de fora. Freio foi feito também, passado o freio de Kombi, foi tudo zerado agora. Freio de Kombi é onde? Tudo aqui, ó, os nipples dele é tudo de Kombi. Kombi, Fusca. Não, mas o cilindro mestre continua do Z, né, pelo amor de Deus, né? Continua do Z. Meu Deus do céu, não me dá um suco. Ó, pessoal, só pra vocês entenderem. Aqui, ó, a pinça da Brembo continua aqui, tá? O negócio da Kombi é só os conectorzinhos, né? Eu ia colocar de maré, mas aí... Não, não começa com essas coisas. Tá, mas explica esses tubos aí, que isso aqui não é todo mundo que entende o que que é isso aqui. Ó, a turbininha tá lá já, rapaziada. Olha que coisa linda. Então, de uma turbina, vem pra onde? Uma turbina vem pra cá. Ah, aqui, dá pra ver o cano passando por aqui. O ar entra por aquela boquinha da turbina, vem pra cá. Aí já vem começando a refrigerar. Certo. O ar da outra turbina entra aqui. E aí eles se juntam. Aí os dois se juntam e refrigeram os dois aqui. Aí tem a união de temperatura dos dois, derruba a temperatura por conta das colmeias e aí vai pra dentro do motor. Aí já entra pro motor. Só pra vocês entenderem, pessoal, o intercooler serve justamente pra refrigerar, pra diminuir a temperatura do ar, pra entrar no motor um ar mais frio. Beleza, o motor tá tudo bonitinho. Tá funcionando? Eu acho que tá. Tava funcionando. Até você chegar, tava funcionando. Não, então é o seguinte, rapaziada. Eu vou agora, pela primeira vez na vida, ligar o 350Z. Vamos entrar no carro agora. Mano, a porta é uma pena. A gente tirou tudo. Mano, e esse banco aqui? De maré. Ah, mas é uma roda de maré. Não, não. Vocês estão de sacanagem. É, não. Mano, tá difícil entrar agora aqui. Eita, já bati com o pé. É, sem derrubar o pernel. Não, não é uma roda comum. É uma roda de maré a curvo. Essa aqui? É. Galera, eu vou fazer um vídeo só explicando o interior do carro. Então fiquem tranquilos. Tá, como é que faz pra ligar agora? Não tem mais a chave aqui, né? Não. Como é que faz? Você gira, aperta esse botão aqui e gira. Aqui? É. Opa, já ligou o painel aqui. Já ligou as coisinhas, já ligou as luzes. Essa aqui é a chave geral, então. É. Beleza, agora? Agora você levanta esse botão caça aqui. E liga ele. Aí. Aperta aqui. Vê se não tá engatado. Não tá engatado. Galera, o pessoal tá trabalhando lá porque a gente tá, tipo, finalizando o carro. Então a gente não pode esperar parar esse barulho aí. Então vai ser que esse barulho mesmo, beleza? Primeira vez na vida eu ligando o meu 350Z Turbo. Solta. Agora tem essa viadagem, tem que esperar. Ah, é carro de corrida agora. Vai. Mano, agora não tem mais o painel original do carro. Essa dashboard vai mostrar aqui, ó, a rotação. Opa, eita. Cancelar? É. Ela é touchscreen, mano. Eu cliquei na tela e já apareciam os draus aqui. Ela vai mostrar a rotação, temperatura do ar. Isso aqui é, eu acelero. Ó. Já mostra aqui. E a temperatura do motor. 57 graus que já tinham ligado aqui. Tá um pouco mais quente. E aqui também tá mostrando a wideband. Que é a mesma coisa que esse número que tá aparecendo aqui, ó. Bem, galera. A questão é que esse já não é mais o meu 350Z original. Então não dá pra ligar. Dá a partida e já sair andando igual eu fazia com ele original aspirado. Agora é um carro de corrida. Precisa esperar aquecer. Precisa chegar na temperatura certa antes de acelerar. Tem várias coisinhas agora que mudaram. Não dá pra ligar o carro já e sair acelerando, né, mano? Tem que esperar chegar na temperatura certa. Tem que esperar. O correto é fazer isso mesmo num carro original. Ah, tá. É. A gente não faz, só que... No caso, a temperatura, a gente tem que esperar chegar em 80 graus. Que é a temperatura de funcionamento desse motor. E o legal, pessoal, que agora vai ter shift light. Conforme sobe a rotação, vai aparecendo as luzinhas. A hora que começar a piscar, é a hora de passar a marcha. Igual num carro de Fórmula 1. Mano, muito louco. Ihhah! E o louco? Parece um V8. Foi legal, né? É, parece um V8, não parece mais um V6. É que nós não gostamos do motor do 350G. Mas deu uma mudada. Mano, vamos dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem como é que tá o rumo com esse carro. E esse espirro da turbina? Ah, moleque! Mano, agora o bicho vai pegar, rapaziada. Ó, vou te deixar entrar no meu carro, mas só dessa vez, tá? Não vai se acostumando. Eu que vou dirigir ele primeiro na pista, senão ele tá sabendo. Ah, vai, vai. Vai, acelera aí. Ó, enquanto isso a gente tá gravando, ele tá trabalhando. Tem coisa que tá aqui que não é definitiva, né? Que a gente teve que fazer só pra poder competir. Tá funcionando o carro, mas depois vai ser melhorado, né? Por exemplo, o intercooler. Esse intercooler não é o definitivo. Vai ser alterado depois. Não, não é definitivo. Ele vai ser mais bonito, vai ser mais bem feito, soldo e tal. É que é assim, galera. Vocês sabem que meu forte aqui é a marea. Ah. Então tudo que a gente tá fazendo aqui é tudo teste, entendeu? Então tudo coisa que veio na minha cabeça, desde medida de turbina e um monte de outra coisa, a gente tá testando tudo. Isso aqui não é de marea, né? Pelo amor de Deus. É, de marea. O intercooler de marea? Gente, os dois. Vocês pegaram dois intercooler e fizeram um. Exatamente. Aqui a gente é... E vai funcionar na Hans. É, vai funcionar. Tá, mas depois qual que é a ideia? Fazer o intercooler, fabricar o intercooler do zero específico. É, vamos ver como é que vai ser na pista com esse intercooler. E aí depois a gente vai mudar algumas coisas. Ou se der tão bom quanto eu tô esperando, a gente deixa esse mesmo. Ah, mas não dá pra não dizer que é de marea, é daí? Não. Faz outro novo. Pode fazer igual, mas só para dizer que é de marea. Então a galera vai ficar me zoando, mano. Vai falar que vai explodir e tal. É sério, velho. É normal, pô. Meu Deus. Eu faço vídeo zoando marea, vocês vão lá e botam peça de marea no meu carro. Um monte. Tá, o que que mais tem que assim que... Porque eu tô vendo que tem uma latinha lá de cintura. Lá não vai ficar ali, né? Pelo amor de Deus. Não, aquilo ali é o reservatório de óleo externo que a gente adaptou, na verdade, né? Só pra gente passar no dinamômetro. Tá, mas aí a SPA já mandou um, né? Já tá. Vamos pra cá. Tá vindo pra cá, a SPA já mandou um reservatório de óleo pra fazer uma coisa bonita, né? Aquilo ali. O que que é aquilo ali? Ah, isso aqui? É um negócio de gaia. Um passarinho. Mano, os caras vendo cada coisa aqui, vocês são engenheiros. Mano, agora o que todo mundo quer saber, e eu inclusive quero saber, quanto de cavalaria o carro veio. Porque eu sei que vocês já passaram o dinamômetro, vocês já acertaram o carro lá, já passaram tudo. Eu nem tava aqui, né? Vocês nem me esperaram. Mas beleza. Agora me diz. Lógico, não, vou esperar. Atrasa tudo. Não, não, beleza. Já passou, não tava lá, mas tudo certo. Mas quanto que deu? Fala aí pra nós. Deu 299 cavalos de roda. 300 cavalos de roda dá 360 de motor. Isso correria o risco de quebrar alguma peça e a gente ficar com o motor danificado, tem que trazer peça de fora. Isso demora pra caramba. Então pra não correr nenhum risco a gente vai deixar o motor com mais ou menos 360 cavalos, que é mais que suficiente pro 350Z. Lembrando que a gente também diminuiu o peso do carro. A gente arrancou muita coisa. Então o carro vai ficar mais leve e também mais forte. Pro Brasil é mais que suficiente. As pistas aqui não são pistas de alta. É tudo no máximo terceira marcha. Então não precisaria de muito mais cavalaria. Até porque também o pneu é limitado. A medida máxima é 255. Então não adianta usar mais que isso que ia ter motor demais e pneu de menos. E as turbinas tão dando conta? Tipo, não tão rodando no limite? Que são duas turbinas bem pequenas, né? O pessoal que já acompanha o teu canal também já viu. Mas tá sobrando turbina então. Ó, pensa assim, num maré essas turbinas, dura original 180 mil quilômetros. Já vi o nego rodando. Com essa turbina aí? É, essa turbina. Caraca. É, essa turbina. Ela é mais ou menos, são as medidas... Tem uma turbina de maré, são duas turbinas de maré. Não, mas tipo assim, questão de pressão e tudo mais, pra essa potência, as duas estão rodando lisa. Não estão rodando no limite assim. Não, tem 0... Tá sobrando. Galera, são 0,5 de pressão. 0,5 de pressão só? É quase nada, mano. É nada de pressão. Ou seja, tá tudo rodando, sobrando, pra não ter perigo de quebrar. O conjunto todo tá rodando com muita sobra. Exatamente. O carro tá funcionando, mas a gente ainda tem que finalizar algumas coisas pra poder participar do campeonato, né? Vários detalhezinhos, mas tem bastante coisa ainda pra fazer. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que o vidro traseiro, né? Ele tá fora, então a gente tem que fixar. A gente fez de policarbonato. Aqui na best bar traseira, também falta fixar ainda algumas coisas. Tem que colocar o para-choque no lugar. A Tuning Parts mandou pra gente já esses breguetezinhos aqui, ó. Esse negocinho pra fixar o para-choque tudo novo, pra gente trocar tudo, deixar tudo bonitinho, ó. Tem uns que tão meio arranhados. Falta colocar os vidros na porta também. E claro, o mais importante de tudo, o mais importante de tudo. Botar o aerofólio. Mano, sem o aerofólio, o Zeto, ele não é um Zeto. Ele precisa de um aerofólio. Ficou muito estranho o carro sem aerofólio. Vou admitir pra vocês, eu não gostei. Bem, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. A gente tem bastante trabalho pra fazer. Vou gravar mais coisas pra vocês. Vai ter mais vídeo no canal da gente ligando o carro, fazendo funcional, o primeiro teste na pista. Vai ter o vídeo que eu mostrando todo o interior pra vocês, todos os acabamentos, tudo que foi feito na parte interna. Então você já sabe, né, rapaziada? Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo desse. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like pra dar aquela força e incentivar a gente pra gente continuar fazendo esses vídeos pra vocês. Então é isso. Eu sou Brumbaro, vou ficando por aqui. Fui! 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 Obrigado.